O ano já inicia então com uma campanha de grande relevância, o Janeiro Branco. Uma campanha relativamente nova, ela inicia em 2014, a partir da iniciativa de um grupo de psicólogos de Minas Gerais, percebendo a necessidade de se falar sobre a cultura da saúde mental, porque ainda é carregada de tabus, preconceitos, ainda existe aquele receio de se realizar um tratamento, uma busca, reconhecer que precisa de ajuda, passar pelo tratamento, seja ele psicológico ou psiquiátrico. Então pensando nisso, esse grupo de psicólogos cria esse movimento chamado Janeiro Branco. E por que Janeiro e por que Branco? Janeiro porque é o primeiro mês do ano, então traz, faz alusão àquela ideia de que nós estamos planejando o nosso ano, de que estamos buscando boas energias para o início do ano. Então, para começar o ano já refletindo sobre a necessidade do autocuidado. E por que Branco? Fazendo também uma alusão a uma folha em branco, onde eu tenho a possibilidade de escrever a minha história, de escrever as minhas metas, de fazer um acordo comigo, de autocuidado, de ações, de práticas de prevenção, que possam preservar a minha saúde mental. Hoje já evidenciamos um aumento crescente do adoecimento emocional, porém ainda carregado do que nós aprendemos sobre ser forte e ser fraco. Então eu não posso buscar uma ajuda porque isso significa fraqueza. E o que a gente sempre chama atenção é que os profissionais da saúde mental são profissionais como outros especialistas em sua área. Ter um problema emocional é esse norma de fraqueza? Não, qualquer um de nós está sujeito a isso, a um adoecimento, a realmente não passar por uma situação com tanta clareza. E isso depende de diversos fatores e não tem nada a ver com fraqueza, com a religião, com a crença, com o quanto eu sou forte ou não. Mas com a nossa história familiar, com a nossa genética, com o nosso ambiente, com a vivência naquele momento. Então isso é muito relativo e a gente precisa tomar muito cuidado antes de tecer qualquer julgamento sobre alguém que está passando por um sofrimento emocional. É possível trabalhar com alguma forma de prevenção à doença mental, Marcela? Eu gosto muito do janeiro branco porque nós temos outra campanha muito parecida que é o setembro amarelo. O setembro amarelo fala então da prevenção ao suicídio. Quando nós falamos de janeiro branco antes, lá no início do ano, nós estamos falando de prevenção. Então, ou seja, é importante e existem sim ações que nós podemos fazer de janeiro ou enfim, todos os dias no decorrer do ano, para que realmente a gente não precise nem trabalhar o setembro amarelo. São diversos os cuidados e eles vêm muito de encontro com aquilo que nos faz bem. Então eu sempre faço uma pergunta, o que te faz bem? Então é através do que te faz bem que nós iniciamos os nossos cuidados de prevenção. Então, por exemplo, inclusive a campanha deste ano, o lema da campanha Janeiro Branco é a vida pede equilíbrio. Então tratar o equilíbrio já é uma ação de prevenção. Se eu trabalho demais, eu posso ter uma exaustão, um estresse no trabalho. Então, primeira ação de prevenção é tomar cuidado com o excesso de trabalho, por exemplo. Se a minha alimentação está em desequilíbrio, eu posso ter problemas na minha saúde física que podem me gerar problemas emocionais. Então, falando de tudo que nós fazemos diariamente, nós vamos prevenir o sofrimento emocional se nós levarmos isso com equilíbrio. Atividade física é uma das principais atividades reconhecidas como prevenção ao adoecimento emocional, porque realmente produz neurotransmissores capazes de evitar que nós cheguemos à depressão. Vitamina D do sol, hoje está um dia lindo, estamos aqui caminhando um pouquinho no sol, a vitamina D é uma ação de prevenção. Então, organizar, eu sempre falo, organize o que te faz bem e priorize tempo para isso, para a sua atividade física, para equilibrar a sua alimentação, para bons relacionamentos, para se afastar de pessoas negativas, tóxicas, que fazem mal para a gente, que vão nos adoecer. Então, são várias as ações possíveis, mas sempre de encontro com o que te faz bem e com o equilíbrio entre tudo aquilo que nós fazemos. Porque, por exemplo, você pode me falar, eu amo minha profissão e me faz muito bem trabalhar, mas em desequilíbrio, em excesso, vai te adoecer. Então, precisamos ficar atentos a isso.